Nesta OCI eu tenho a pauta configurada de uma forma mais complexa, portanto tenho diferentes categorias, com diferentes pesos, tenho as várias épocas de avaliação que inclui, por exemplo, o exame e a minoria, e o que me dá, no fundo, uma tabela algo complexa. O estudante também verá, não tantos elementos, mas também verá, no fundo, uma tabela complexa, portanto eu vou mostrar a vista do estudante, portanto a pauta do estudante vai aparecer desta forma. Ou seja, o professor pode optar, por exemplo, por ocultar os totais, quer das categorias, quer, por exemplo, aqui estas categorias de exame e minoria, não precisam estar visíveis para o estudante logo de início, assim como, por exemplo, o total da unidade curricular, que isto, por vezes, pode criar alguma confusão no estudante. Então, como é que nós podemos fazer para ocultar categorias ou as colunas dos totais? Eu vou retomar aqui o meu papel habitual, portanto, vou aqui à configuração da pauta, portanto, configurar a pauta, e posso, no total, portanto, à frente do total, no botão editado, posso ocultar. Então, vamos supor que eu quero ocultar os totais destas subcategorias, por exemplo, o total do módulo 1, o total do módulo 2, além disso, vou querer também ocultar a categoria do exame e a categoria da minoria. Quando eu oculto uma categoria, todos os itens que estão dentro desta categoria vão ficar ocultos para o estudante. Se eu ocultar apenas no total, só a cluna do total é que ficará oculta. Então, eu já ocultei aqui as várias épocas de exame e minoria e também as colunas dos totais. Vamos, então, ver como é que o estudante irá ver a pauta neste momento. Então, se o estudante aceder à sua pauta, o que ele vai ver é uma tabela bastante mais simples, onde, no fundo, vai ver só os itens da avaliação contínua e o total da avaliação contínua. E, basicamente, é a forma de simplificar a vista da pauta para o estudante.